Sandro Cordeiro Santos, muito obrigado pela sua contribuição ao canal, você colocou uma questão que eu achei, pensando bastante sobre ela, eu achei ela muito interessante, como toda pergunta fundamental, no começo eu tenho que confessar que achei a pergunta um pouco ingênua, mas essa é a razão pela qual é importante que a gente pergunte, mesmo que a gente mesmo ache que a pergunta seja básica demais ou ingênua demais. Na verdade é uma questão fundamental, essencial para a gente pensar dois aspectos super importantes da arte, a mimesis e a relação entre mudança e permanência. Obrigado Sandro pela sua contribuição ao canal, eu vou falar rapidamente sobre essa pergunta que você fez, e espero que o pessoal que está acompanhando a produção do canal curta essa reflexão. Esse é o canal Conversa de Violonista, nós temos vídeos novos aqui todas as terças, quintas e sábados. Os últimos vídeos que eu publiquei no canal, eles são um pouco mais práticos, um pouco mais voltados para a compreensão e prática dos prelúdios de Vila Lobos. A gente segue com esses vídeos, falta ainda falar do prelúdio número 2 e do prelúdio número 4, mas também tem uma parte do canal que está muito voltada para a produção teórica, para a produção de reflexão, de pensamento a respeito da arte, reflexões estéticas, poéticas e tudo mais. Esse aqui é um exemplo. O Sandro, Sandro Correiro Santos, ele fez uma pergunta a respeito de um comentário que eu deixei lá sobre o prelúdio número 3 do Vila Lobos, que eu disse que o Vila Lobos é um cara que compreende muito bem a produção do passado e incorpora essas ideias do passado na sua própria produção. Ele não é esse criador original, que inventou tudo do zero, inventou tudo do nada, que a gente tende a pensar em Vila Lobos dessa maneira. Mas ele estava à par de toda a produção musical, tanto na Europa quanto na própria América Latina, e talvez seja esse conhecimento que fez dele um compositor muito sério, muito importante, que tem tanto a dizer. Exatamente porque ele conhecia a respeito do passado, foi o que proporcionou ao Vila Lobos se tornar essa referência que nos diz muito musicalmente até hoje. E o Sandro questionou, ele falou assim, mas e os primeiros compositores? A pergunta é, se você não tem, se você está começando o trabalho da composição nesse momento, como é que você tem as ideias se você não tem referências passadas? Uma parte da resposta que eu deixei no canal, indiquei o livro Cru e o Cozido, do Levi Strauss, para ele dar uma lida. A respeito dessa pergunta, a gente precisa falar então da mimesis e da relação entre mudança e permanência. O que é a mimesis? Se você for lá em qualquer dicionário de grego antigo, a palavra mimesis é traduzida como imitação. Mas a ideia de imitar uma coisa que você vê, ela é muito insuficiente para explicar exatamente o que é, o que os gregos antigos, os filósofos que se debruçaram sobre o fenômeno da obra de arte, o que eles entendiam como mimesis e como eles usavam essa palavra para se referir a que tipo de fenômeno eles usavam a palavra mimesis. Claro, mimesis é imitação e ela é um componente, ela é um traço fundamental da obra de arte. Isso é fácil conferir, a gente percebe, por exemplo, um filme é uma imitação da realidade. Uma pintura é uma imitação da realidade. Uma fotografia, que é uma obra de arte também, é uma tentativa de captação de algo que existe na realidade para produzir um novo ente, que é a obra de arte, a obra fotográfica, pictórica ou a obra de escultura, que tem como referência um elemento da natureza. Então aí a gente tem o traço fundamental do que significa mimesis. Mimesis é imitação da natureza, mas não no sentido de você imitar os objetos da natureza. A mimesis é a imitação dos processos da natureza. Ela é imitação dos processos da natureza que provoca em nós um sentimento de catarse, ou de exaltação, ou aquela alegria que a gente sente quando a gente vê uma paisagem muito bonita, por exemplo. Eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que não vive muito bem se eu não puder olhar um pôr do sol com uma certa frequência. Não tem que ser todo dia, mas eu percebo que assim, só aquele momento de você parar e olhar o sol se pondo é uma coisa que já me nutre espiritualmente, uma coisa que me dá muita alegria. Porque é bonito pra caramba, né? A natureza ela consegue surpreender a gente, ela consegue alegrar a gente, ela consegue preencher a gente de entusiasmo diante de visões que são belas, que são muito interessantes. E esse sentimento de catarse, de alegria, esse sentimento de entusiasmo é o que o artista procura com as suas produções. O artista deseja compartilhar um sentimento de alegria que ele viu, ou que ele mesmo experimentou através de outras obras de arte, ou através da natureza, e ele pretende prolongar essa reação, ele pretende prolongar esse sentimento de alegria, esse sentimento de, puxa, que legal isto, que eu acabei de ver, que bacana isso de que eu estou participando. O artista quer prolongar esse sentido de participação na sua audiência, na sua plateia, ou na pessoa que se dispõe a ouvi-lo, ou vê-lo, ou lê-lo. Isso é uma coisa que é absolutamente geral, isso vale pra qualquer obra de arte que nós estejamos comentando. Isso é mimesis, isso seria o traço básico da obra de arte que os gregos entendiam, como o elemento central que está em jogo quando a gente discute, ou quando a gente para pra pensar sobre o que é obra de arte. Então, é muito difícil a gente falar em primeiros compositores, porque o compositor, se a gente pensasse no primeiro humanoide, que fez alguma coisa relacionada com arte, vamos pensar em alguém que assoviou, ou que cantarolou algo parecido com uma melodia, ou que fez, percutindo no seu próprio corpo, um padrão rítmico, provavelmente ele fez isso baseado em algum fenômeno sonoro que ele tirou da natureza. Ele tirou dos pássaros, ele tirou do rio, ele tirou do sibilado vento. A gente é assim, o ser humano é assim, a gente interfere na natureza, e essa interferência na natureza, a partir da natureza, a gente chama de cultura. Então, nós temos aí dois elementos que vão se opor, que é a natureza e a cultura. É lógico que, do ponto de vista histórico, essa pergunta é muito simples de ser resolvida, porque música e composição, a composição de melodias, é uma coisa que existe desde muito tempo antes da invenção, da notação dessas músicas e dessas melodias. Então, nós tínhamos compositores espontâneos, que produziram melodias, produziram músicas que não foram anotadas, e com certeza essas melodias, apesar da gente não ter acesso a elas, elas serviram de referência para que esses compositores, inclusive, tivessem pensado na necessidade e na possibilidade de anotá-las. E a partir da anotação musical, a partir da história da anotação musical, é que a gente tem todo o desenvolvimento da polifonia, da harmonia, do contraponto, as invenções a respeito de forma, as invenções a respeito do tempo na música, do controle dos fenômenos que vão se suceder uns aos outros durante a execução de uma peça musical, é isso que a gente chama de forma musical. Todos esses processos, pelo menos na tradição musical do Ocidente, que é a que a gente pode falar, eu pelo menos posso falar com mais propriedade, se desenvolveram num salto bastante considerável a partir da ideia da anotação musical, a partir dessa ideia de que a gente pode registrar a música. Então, todo compositor já trabalha em cima de alguma ideia passada. Isso é verdade para a condição humana, de modo geral. Eu queria lembrar aqui o filme 2001, O Modo de Serra no Espaço, do Stellan Kubrick, que é um filme que... Eu não sei se a gente pensa o suficiente sobre esse filme, é um filme que dá muito o que raciocinar, dá muito pano para a manga. E o prólogo do 2001, ele chama de A Aurora da Humanidade. E daí ele coloca representados os primeiros hominídeos, os nossos ancestrais, os nossos antepassados primatas, dos quais um deles, de repente, tem uma ideia de realizar uma mimesis. Que mimesis é essa? Tem uma cena anterior, aquela cena famosíssima, do macaco matando o outro com um pedaço de osso, jogando o osso para cima, como sendo a invenção da tecnologia, a invenção do manuseio de ferramentas. Mas tem uma cena anterior, que às vezes passa desapercebida das análises. Que é a cena em que uma onça pula em cima de um dos macacos e mata esse macaco. Esse é o mesmo gesto que o nosso gênio, do nosso primata, quando ele está brincando com um fêmur sobre um crânio, ele joga o fêmur em cima do crânio, e esse crânio se despedaça. Quer dizer, ele está ali fazendo uma imitação. Ele está fazendo com que o fêmur imite o mesmo movimento que a onça fez para matar aquele macaco e proporcionar aquela morte que ele presenciou. E daí ele estabelece a relação. Se aquela onça matou o macaco dessa maneira, eu também posso matar o outro macaco fazendo uma repetição de um gesto baseado em uma ferramenta. Essa é a aurora da humanidade. Não é a única referência que é feita sobre a cultura e o surgimento da consciência humana como um ato de violência, um ato de intervenção, de interferência na natureza no sentido da violência. No Gênesis também, nós temos uma metáfora interessante sobre o começo da civilização, que não é quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, exatamente. É quando Caim mata Abel. Quer dizer, o primeiro fratricídio, o primeiro assassinato que acontece na história da humanidade, marca também o surgimento da civilização. Então, a civilização tem esse lado. A gente pensa muito em Walter Benjamin, que escreveu que você tem a civilização como se fosse uma moeda, que uma face dela é a cultura, mas a outra face dela é a barbárie. Essas duas coisas estão sempre andando juntas e tentando se equilibrar. É lógico que, assim, ainda bem que nem todos os movimentos da cultura são nesse sentido do assassinato e da destruição. Nós inventamos as artes e a cultura exatamente por isso, porque é possível, através delas, fazer intervenções na natureza que são construtivas. São intervenções inclusivas. Todo mundo pode percutir, pode criar música percutindo o próprio corpo. Todo mundo pode assoviar, todo mundo pode cantar, nós podemos usar o nosso aparelho vocal para produzir música. Todo mundo pode aprender a tocar violão, todo mundo pode aprender a se desenvolver num instrumento musical. E é possível, na cultura, é possível a gente gostar de obras de artes de origens extremamente diferentes. Eu, por exemplo, não gosto de violão de cedro. Eu sou um partidário do violão de abeto, mas eu gosto muito do trabalho do John Williams, que é um violonista que usa violão de cedro. É muito poético e muito bonito o comentário que Sérgio Assad faz numa entrevista que ele deu ao Chico Saraiva, que está na internet, vou colocar aqui na descrição do canal, quando ele disse que, num primeiro momento, ele não gostou do Baden Powell, mas, ao longo do tempo, ele foi percebendo como algumas ideias do Baden Powell geraram grandes artistas depois dele. E aí ele teve que reconsiderar essa primeira impressão que ele teve da contribuição do Baden. Mesmo ele sendo um violonista completamente diferente do Baden Powell, é possível ele observar a contribuição do Baden Powell com essa generosidade, com esse reconhecimento que é típico de pessoas civilizadas. Para encerrar esse vídeo, rapidamente, eu queria só me exibir aqui um pouco, mostrar essa camisa que eu ganhei da minha queridíssima cunhada, a Thais Biasioli, que eu estou me lembrando muito dela porque nós estamos no período subsequente à imigração dela para a Itália. Ela está na Itália fazendo um curso de doutorado em restauração de obras de arte. Ela é restauradora de obras de arte. E, portanto, ela teria muito a dizer a respeito dessa questão que o Sandro Cordeiro levantou. Ela está vivendo na Itália com seu esposo, Rodrigo Tenório, e com o seu lindíssimo filho, Liam. Está deixando muita saudade aqui na gente. E foram eles que me deram essa camiseta que está escrito aqui uma referência do primeiro fotógrafo, vamos dizer assim, o Joseph Niepce. foi o cara que inventou ou que ele pensou pela primeira vez alguns processos que são fundamentais para fotografia. Fotografia que é uma arte que a gente considera tão moderna. Essa aqui foi a data da invenção do Niepce que proporcionou, posteriormente, a criação dessa coisa chamada fotografia. 1790. Ou seja, o lastro das ideias artísticas realmente pode ser encontrado muito longe no tempo. É muito difícil a gente pensar que a gente inventou alguma coisa nova. Minha cunhada, Thais, está na Itália. É muito conhecida lá na Itália uma piada que conta a respeito dos romanos. Quer dizer assim, o romano é aquela pessoa que nasce com 2 mil anos de idade. Depois ele vai fazer 2 mil anos em 1, 2 mil e 2, 2 mil e 3. Mas no ato de nascimento dele, ele já tem 2 mil anos. O que quer dizer isso? Quer dizer que no ato do nascimento, ele já traz aquela carga pesada de toda a história da cultura romana, de toda a história da cultura italiana, todos os pintores, todos os inventores. E essa carga se coloca no ombro dessas pessoas para o bem e para o mal. E é uma coisa muito divertida a gente pensar nisso. A gente já nasce com essas referências culturais que nos permeiam. Isso vale, acho, para todo mundo, para todas as pessoas. A gente não tem como... Nós não temos essa opção de ver as coisas já pela primeira vez. Nós vivemos num mundo em que todas as coisas já têm uma história. e travar contato com essas coisas, sejam elas obras de arte, invenções, ou o que for, é travar contato com a história delas. Isso é uma coisa bastante problemática, mas os desdobramentos desse assunto eu vou tratar em outros vídeos no canal. E eu convido vocês a participarem dessa discussão. Comentem à vontade, façam críticos, sugestões, e a gente vai procurar aperfeiçoar cada vez mais o conteúdo que é deixado aqui para vocês. Tá bem? Então é isso. Muito obrigado. Se inscrevam aí, enviem esses vídeos aos amigos que vocês acharem que possam ter algum interesse. E só lembrando, todas as terças, quintas e sábados temos vídeos novos no canal. Agora mesmo eu estou colocando vídeos extra que foram gravados com dois desses violões que estão aqui atrás. O primeiro é este aqui, que é uma réplica da Leona de Torres. E o outro é este daqui, que é o violão do Flávio Apro. Eu já falei desse instrumento aqui. É um violão construído pelo Renato Oliveira, baseado em um instrumento, em um violão Hauser de 1948. Temos um vídeo, o mesmo prelúdio número 5, que eu fiz uma gravação comparativa de técnica de microfone, posição de câmera, que está no canal. Eu gravei recentemente esse mesmo prelúdio nesses dois violões, para que a gente possa ter uma ideia das plantas e do efeito que eles criam. Depois eu vou comentar mais detalhadamente a respeito desses instrumentos e daquilo que eles podem contribuir com uma leitura desta peça especificamente de Francisco Tarrig. Tá bem? Acho que é isso, né? Um abraço para todos vocês e até o próximo Conversa de Violonista. Transcrição e Legendas Pedro Negri